Meninas, eu queria agradecer a presença de todas vocês aqui hoje, porque apesar de nós estarmos em campos políticos diferentes, nós podemos trazer para o Brasil essa harmonia feminina, a gente incentivar isso no povo brasileiro. Eu quero agradecer a ex-presidenta Dilma, Tracy Hortman, por vocês estarem aqui, apesar de serem de outro partido, nessa reunião apartidária. Meu marido, o Tom Sonaro, nem sabe disso. E se ele soubesse que vocês estavam aqui, ele mandava os dragões da independência vir aqui pegar os dragões que estão aqui. Comer ela. É brincadeira, eu fiz uma piada. Eu fiz uma piada, amigas. Enfim, eu pensei de a gente fazer uma dinâmica, uma dinâmica de grupo. Se vocês toparem, vai ser bem legal. Eu tenho horror dessa coisa de RH, viu, Michelle? Você me desculpa em negócio da RH. Não é de RH, eu aprendi na minha igreja. Então eu vou passar um pouco para vocês, tá? Eu queria que cada uma de vocês falasse uma coisa boa sobre a outra. E eu queria começar com a Dilma e com o Tamares. Dilma? Olha, Michelle, você me desculpa, viu, minha filha? Você me peça o quê? Você me peça para estocar vento. Eu te dou, você me peça para que eu faça o desenho do cachorro por trás da criança oculta. Eu te desenho bonitinho, faço até com a pintura a dedo por você. Obrigada. Agora, você não me peça, minha filha, para que eu ache alguma coisa boa nessa senhora distinta aqui na minha frente. Por quê? Eu olho para a cara dela, imediatamente me vem o quê? Me vem que penso comigo, viu? Olha, o Gleis. Eu falo, se essa senhora fosse uma funkeira, ela seria o quê? A rainha funk da Goiaba. É o que eu tenho para dizer para ela, olhando assim, de imediato. Tá certo. Ministra Tamares, você com a palavra. Bem, eu já fui apresentada, mas eu quero apresentar-me por mim mesma. Meu nome é Tamares que vem para o bem. Eu trago na alma a alegria, eu trago a solidariedade e a generosidade. E eu queria propor, nesse início de encontro tão diferente, tão ecumênico, tão laico, que nós dessemos as mãos para que eu possa fazer uma oração. Claro. Ninguém solta a mão de ninguém. Dá a mão, Gleis. Capitão Bolsonaro, hoje aqui na sua casa, eu quero pedir por todos os ministros, quero pedir pelos seus assessores, quero pedir também por aqueles que eram do partido e hoje estão presos, quero pedir por aqueles que vão ser presos ainda, que tenham coragem de enfrentar a justiça e que a gente possa ter uma reunião positiva, trazendo frutos, ideias para o nosso Brasil. Amém. Amém. Sim. Eu sou alegria, mas eu vejo na senhora o ódio, a falta de tolerância, arrogância está presente na senhora. E isso tem dois motivos, duas causas, que são o impeachment que a senhora recebeu e a segunda coisa é porque a senhora não tem nada o que fazer porque está desempregada. Tomar, lembra do que a gente combinou. Vamos fazer com que o inimigo pense que nós baixamos a guarda e daí nós podemos dar o golpe. Você tem razão, Cris. Já, já calma. Já calma, já calma. O negócio de colar. É isso, já dá. Olha, ô... Gente, ô, gente. Ô, Damara, deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Eu queria te... É para comentar sobre ela alguma coisa positiva. Eu achei bonito, lindo esse teu colar. É uma pérola que você fez, que é uma coisa fina. E eu estou até desconfiada que ele está sendo familiar para mim. Eu não sei se esse colar que ela está usando, quando eu deixei ali e se presenteou ela por acaso. Esse colar não era o meu, antigo. Não, não, jamais. Mas está bonito nela, porque ela tem mais colo que eu. Esse colar eu trouxe de uma viagem que eu fiz a Fernando de Noronha, porque, como todo mundo sabe, eu gosto de estar viajando em tribos indígenas, conhecendo o comportamento deles, vendo o que eles comem, o que eles sentem, o que eles pescam, como mergulham, como vivem na floresta. E trouxe também cinco malas carregadas de muitas plantas afrodisíacas. Eu trouxe a pepeca da bota para o nosso general Heleno. É afrodisíaco? É. Eu trouxe um pauzinho que tem da fauna, da mata, que você tira da planta, que você acende na ponta, você traga, você vai para onde você quiser. Você gira o mundo sem sair da sua cama. Tudo isso eu trouxe da floresta. Obrigada, obrigada, Dilma. Tá certo? Você quer falar uma coisa boa sobre a Dilma agora? Ah, eu... Apesar dela ter aberto o discurso dela de uma forma áspera, eu acredito em gnomos. Acredito, sim. Já vi gnomos à beira da minha cama. E acredito também na espiritualidade que pode promover nessa criatura através de uma bênção a mudança do comportamento dela. Eu peço aqui que essa criatura que veio de Belo Horizonte, mostrando toda a sua força, o seu sacrifício, que ela seja uma mulher transformada e que ela tenha a capacidade de permanecer com esse capacete na cabeça para que ela seja protegida de todo o mal. Amém. Obrigada. Obrigada. Obrigado.